Eu tenho uma notícia para o senhor, eu não sei se é uma notícia boa, se é ruim, mas olhando para tudo isso, eu vejo que é necessário a gente entender o que está acontecendo com você. Há poucos minutos eu falei aqui nas nossas redes sociais que a Unimed não autorizou a sua entrada lá, então mudou tudo o plano, a gente começou a fazer exames por aqui e pedir solicitação na Santa Casa, só que agora a Unimed retornou a ligação para o pronto-socorro de Rincão e falou que o seu anésio é muito bem-vindo por lá, é muito bem-vindo. E há poucos instantes eu recebi informações aqui privilegiadas sobre o vovô anésio, então se precisar até de helicóptero para te pegar aqui, vai vir até helicóptero te pegar aqui vovô anésio, por que não? Você não vai? Não monto naquilo, não. Mas nem amarrado? Não. Mas nem amarrado? Nem amarrado. Ô, vovô, estou arrumando um helicóptero para você andar, rapaz. Mas você já pensou se ele enguiça lá em cima? Dá uma encrenca nele lá em cima? Eu não pensei nisso. Vai para baixo, né? É. Vai para baixo. Vai para baixo. Mas bom, vamos agradecer a Deus que ele está pela gente, está ajudando a gente. Não, a gente leva o resultado lá. É, vamos lá ver o resultado. Combinado? Vai ficar tudo bem, tá? Partiu. Hoje você vai conhecer a Unimed. Você lembra? Você lembra ou não? O que você falou para mim? O que você falou para mim? Hã? Você lembra quando você viu o valor do plano da Unimed? R$ 2.500. Você lembra que você pediu para mim cancelar a Unimed? Então, eu não cancelei. E hoje você vai conhecer a Unimed. Entendeu? Hoje você vai conhecer o seu plano de saúde. Graças a Deus, eles vão atender o senhor lá. Graças a Deus. E, ó, pode ter certeza que se Deus está abrindo essa porta, aceite. Aceite. Quantas pessoas estão precisando dessa porta e não tem. Então, aceite muito bem que agora a gente vai para uma próxima etapa. Tá bom? Tá. E eu vou dar um beijinho no C. Vem cá. Ah, vai para lá, senhor. Ô, rapaz. Calma aí, meu. Vamos comemorar, meu. Ô.